Passageiro O que eu mais quero dessa vida É ver meu povo feliz cantar Ver minha nação unida O mundo inteiro entoar Viva a paz e liberdade Saternidade e amor Caprichando o amor Se garantindo pra meu povo vencedor Acende a chama guerreira Pela paz e pelo amor Viva a nação passageira Pra meu povo vencedor Acende a chama guerreira Pela paz e pelo amor Viva a nação passageira Pra meu povo vencedor O que eu mais quero dessa vida É ver meu povo feliz cantar Ver minha nação unida O mundo inteiro entoar Viva a paz e a liberdade Fraternidade e amor Caprichando e garantindo Lá deu como vencedor Acende a chama guerreira Pela paz e pelo amor Vale a nação passageira Lá deu como vencedor Acende a chama guerreira Pela paz e pelo amor Vale a nação passageira Viva meu povo vencedor Acende a chama guerreira Pela paz e pelo amor Vale a nação passageira Lá deu como vencedor Acende a chama guerreira Pela paz e pelo amor Vale a nação passageira Lá deu como vencedor Obrigado, Lá deu como vencedor Obrigado, Lá deu como vencedor Flareza está dando os indíveis Vai, Lá deu como vencedor Vai, Lá deu como vencedor Obrigado Valeu, Joana, obrigado por tudo aí Valeu Banda Calypso Grupo de dança Muito obrigada, meus amores Foi lindo, parabéns pra vocês Obrigada, meu amigo Hudson Obrigada, Davi Obrigada, Dilso Muito obrigada, meus amores Obrigada, meus amores